Música 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 Foda de adultério, não quero perguntas e nem reportagem A noite é uma criança, eu só quero contigo A sacanagem, a sacanagem e a sacanagem Sabe por quê? Sabe por quê? Sou foda Música Música O nóis vamo com o placu no bolso Sempre acelerando, foi nerd bandite Que é só os moleque bomado pegando As mina, veja meu palpite Sem vitragem, adão de ó Apolo play, a Brookfield Tchua tchua, é o perfume As mina pira e nunca resiste Tem uns mano que chega folgando Encosta que sete moleque, uma nave Com o novo tipo no pé Apolo louca é Alf Lauren Humildade é nosso lema Somos blindados, não entra em tande Só as minas e com a postura Portando a velha, o empolho, o armário Se a ideia ainda não gostou Se liga no papo que eu falo pra tu A bebida predileta é o estujelo Com o Red Bull Tô sentado do lado dela Ela me interroga, são várias perguntas Seu namoro tem a fiel Fica tranquila, eu só tô na madruga Nessa onda de adultério Eu não quero perguntas e nem reportagem A noite é uma criança Eu só quero contigo A sacanagem Nessa onda de adultério Eu não quero perguntas e nem reportagem A noite é uma criança Eu só quero contigo A sacanagem A sacanagem Eu só quero contigo A sacanagem Eu só quero contigo A sacanagem A atualmente Eu vou contar Eu só quero сумel Jaw Eu não quero contar Eu próprio Eu sou eu Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto